E aí galera Marcelino, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui como trocar sem precisar desmontar todo o montante geral para trocar o amortecedor, sem desmontar tudo, a suspensão inteira. Eu vou usar dois encolhedor, vou encolher as duas partes de mola, eu vou usar aqui uma chave de grifo para tirar essa porcona, agora já tirei aqui e já está na mão já para adiantar o vídeo, e agora já está na mão, agora vou tirar o amortecedor. O amortecedor, aí agora você chega aqui, já puxa ele aqui por cima, já puxa ele, aí já sai, está vendo? Show de bola, sem precisar desmontar tudo, tá? Então é isso aí galera, olha só esse amortecedor, como é que está? Totalmente estourado, o cliente já estava correndo risco, e isso também, amortecedor, desagrega pneu, ficar fazendo isso aqui, e fora o barulho que faz, é uma estilingada que faz, quando passa o quebra-mola, essa estilingada você escuta, porque esse amortecedor está estourado, tá? Então galera, é isso aí, fica a dica para vocês aí, não esqueça de se inscrever no canal, Oficina Macedê aí, tá? O likezinho, se eu puder dar o likezinho, compartilhar nas redes sociais que está aí embaixo, a partir do momento que você dá o likezinho, para essas redes sociais, você compartilha para a gente aí. Fica com Deus, até o próximo vídeo de Oficina Macedê, valeu! Tchau, tchau!